Estamos muito entusiasmados, muito emocionados com a adesão popular a esse grande movimento em defesa da candidatura do presidente Lula. De denunciar a toda a sociedade o autoritarismo, os desmandos, o desmonte das políticas públicas, a retirada de direitos. O povo brasileiro que vem sofrendo com a fome, com o retorno ao mapa da fome, com o desemprego, com a carestia. E isso está muito bem claro na fala indignada de cada um deles que estão aqui nesse momento em grave de fome. Lula não poderia estar preso. Na verdade, os movimentos sociais, toda a sociedade brasileira está mobilizada em torno da defesa da candidatura do presidente Lula. De forma muito concreta e muito clara de que a marcha será um sucesso. Lula não poderia estar subiu. Lula não poderia estar preso. Tchau, tchau.